Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Os cupcakes viraram moda e já se tornaram indispensáveis em casamentos, aniversários, chás de bebê, festas corporativas e todos os mais diversos tipos de eventos. E não é para menos, não é? Não há quem resista a um cupcake delicioso, fofinho e bem decorado. Eu sou a confeiteira Cristina Freitas e estou no IPED para ensinar a vocês como fazer cupcakes lindos e muito saborosos. De forma fácil e rápida, vocês vão aprender desde a massa de baunilha, chocolate, até as mais ousadas, como massa de cenoura, coco, laranja. Também verão como fazer incríveis recheios, cobertura e esculturas de pasta americana, que combinam com todas as ocasiões. E mais, mostrarei para vocês como fazer um cupcake salgado, que faz o maior sucesso. Este curso está imperdível. Amigo, amiga, se este vídeo lhe ajudou. Clique no botão vermelho para inscrever-se, que está logo abaixo do vídeo. Clique no sininho para ser notificado todas as vezes que eu colocar vídeo novo no canal. Deixe o seu valioso like. Compartilhe o vídeo. Visite o link que está na descrição e no primeiro comentário. Eu lhe desejo paz, saúde, muito sucesso e já te espero no próximo vídeo. E aí 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 E aí